Bom dia a todos, então nós vamos iniciar, já são nove e sete, nós vamos iniciar o nosso seminário de hoje, que vai contar com a participação do Luiz Calabró, que é sócio aqui do escritório, vai contar com a participação do Alexandre Rangel, que é diretor da CVM, e da Natasha do Lago, que é uma criminalista conhecida aqui em São Paulo, que vai tratar de temas sensíveis em relação à administração e gestão de recursos. Terceiro, que é justamente os reflexos que esses ilícitos administrativos podem ter no campo, na área criminal. Então, para que não perca os tempos, eu já vou dar início a uma pequena introdução, e depois eu passo a palavra para o Calabró e assim sucessivamente. Na verdade, tratarmos esse tema, administração e gestão de recursos terceiros, é uma coisa muito cara a mim. Na verdade, eu, na minha carreira de advogado, eu vi essa atividade ter o seu início, da maneira com que ela existe hoje, até chegar hoje, provavelmente, a uma das questões mais interessantes que existem no direito administrativo sancionador ligado ao mercado de capitais. Na verdade, anteriormente, os investimentos que a banca oferecia aos investidores gerais, em geral, eram aqueles títulos de sua própria missão. E, assim, a banca tomava dinheiro em nome próprio e emprestava em nome próprio, cabendo ao investidor somente o risco da própria banca, da solvência da própria banca. Isso foi modificando um pouco que o mercado de capitais no Brasil começou a ter um desenvolvimento. Eu cito aí, principalmente, a Lei 4728. que ainda deixava o mercado de capitais sob a supervisão do Banco Central, o DEMEC, mas que já abria novos horizontes em termos de veículos que podiam ser utilizados para que os investidores pudessem adentrar ao mercado de capitais. Naquele momento, ainda eram incipientes as questões de administração e gestão de recursos terceiros. Alguém poderia falar, e com certa razão, que já haviam fundos. Mas a maior parte desses fundos eram fundos confissórios. Se alguém conhece a pré-história do mercado de capitais, vamos verificar aí os fundos 157. Talvez as pessoas tenham ouvido falar porque, há algum tempo, a Sergile tentou fazer com que pessoas que tinham esquecido o recurso daqueles fundos pudessem resgatá-lo. Mas isso foi até a década de 60, provavelmente. A grande mudança que se deu, me parece que foi com a edição da Lei 6.404, e com a meia-trênticos, criou a CVM. E deu condições, assim, para um órgão de regulação estabelecer base para que as pessoas pudessem investir no mercado de capitais de uma maneira segura. Eu acho que o maior reflexo que nós podemos verificar quando se fala de avanço no mercado de capitais, e principalmente no que se refere à possibilidade de se investir, me parece que refere-se à administração de recursos terceiros. A atividade de intermediação sempre foi feita, mas a administração de recursos terceiros era, naquele momento, muito pequena. E a regulação, principalmente por parte da CVM, permitiu que outros participantes atuassem nesse mercado. Eu quero lembrar que, antes disso, nós tínhamos, basicamente, pessoas com um nível de capitalização muito alto. a que uma barreira de entrada faça a necessidade de capital que se tinha para abrir um negócio nessa área. E a CVM, através de resoluções, criou figuras como administrador de recursos terceiros, gestor de recursos terceiros, que permitiu que gente talentosa, mas que não tinha um capital exigível para a instituição financeira, pudessem oferecer os serviços no mercado. E parece, então, que uma das grandes vantagens dessa nova regulação, que veio a partir dos anos 70, mais provavelmente a partir dos anos 80, é que uma série de pessoas talentosas puderam adentrar o mercado de gestão e administração de recursos terceiros sem aquela barreira dentro da entrada que era o capital excessivo que se requer quando se fala de uma instituição financeira. Então, acho que isso é a grande diferença que houve no mercado. Mas eu queria também tocar em uma segunda, que é o fato de que, como já dito, os bancos deixaram de atuar na forma do binômio bancário. Pega em nome próprio, empresta em nome próprio. A partir daí, as instituições financeiras, suas colegadas e administradores de recursos terceiros, eles passam a receber os recursos dos terceiros e serem um prestador de serviço de modo a fazer com que aqueles recursos sejam investidos diretamente no mercado de capitais. Esse é o fundo fundamental. Ou seja, nós temos, a partir de agora, alguém que não está correndo mais o risco. Ou seja, a instituição financeira, o administrador, o gestor de recursos terceiros. Alguém que está prestando serviço e, portanto, empregando diretamente o recurso do terceiro no mercado, que vai ter as vantagens e desvantagens. Ou seja, se houver ganho, ele vai oferir o ganho. Mas, se houver prejuízo, o prejuízo é sentido diretamente pelo investidor. E eu acho que esse fato, ou seja, que agora o investidor está participando diretamente, através do prestador de serviço, mas diretamente, é que vai dar a nota de toda a regulação. Na verdade, a regulação parte do pressuposto que se exige um padrão de conduta de quem administra recurso do terceiro mais elevado do que aquele que emprega capital próprio. Nesse sentido, a regulação vai ao encontro dessa necessidade de proteger, de proteger o investidor de uma maneira bastante rígida, estrita, não permitindo que o prestador de serviço corra riscos desnecessários. Na verdade, falando disso, há de recordar, então, que as obrigações que são impostas aos administradores de recurso terceiro são, invariavelmente, obrigações de meio. Ou seja, deve o administrador empregar todos os meios cabíveis para bem empregar o recurso dos investidores. Um padrão, insisto, mais alto que deveria ter quanto administrasse seus próprios recursos. E aí, surge uma questão que eu vou deixar em aberto, que é saber o seguinte, sendo realista, você vai verificar que no mercado existem instituições muito grandes, instituições muito pequenas. é natural que instituições grandes atuem no estado da arte e, às vezes, as instituições financeiras ou instituições menores atuem no estado da técnica. Como é que o órgão de supervisão vai levar em conta essa natural diferença? É impossível exigir que todo mundo tenha uma cuidade, um sistema de controle igual a que tem dois ou três bancos que têm 60, 70% de depósito à vista no Brasil. Então, como é que isso se trata? Como é que eu vou fazer para verificar a cuidade do gestor em termos de cuidado? Como é que eu vou fazer para verificar? Eu vou partir do máximo do mercado, do estado da arte, ou partir da média do mercado, do estado da técnica? Aí, é uma pergunta que eu deixo em aberto e, particularmente, acho que é uma questão que exige uma reflexão maior. Acho que é impossível tratar fora da realidade. Talvez, e aí a Natasha pode explicar melhor, tratar disso quando se analisa a culpabilidade, a verificação das condições especiais das pessoas, mas eu acho que esse é um tema que é bastante interessante. Então, quais são as obrigações que se colocaram aos administradores e gestores de recursos terços? Eu dividiria em três ou quatro pontos. Obviamente, toda a simplificação, transferimos, mas eu vou tentar aqui resumir, sumariar, que eu acho que são importantes. A primeira obrigação que se exige é a aposição com ética. A CVM, o órgão de regulação, está sempre insistindo nessa questão da ética, muito antes da ética vir à moda. Na verdade, isso vem, pelo menos, desde os anos 80, 90, você vê aí uma preocupação do órgão de supervisão e também dos órgãos de autorregulação com relação à ética. quer dizer, não é uma coisa atual, é uma coisa que vem crescendo. Então, exige-se que o administrador atue com ética. O que significa isso, basicamente? É que ele siga certas regras de comportamento, seja em relação aos investidores, seja em relação ao mercado, porque não é possível que o investidor, que o administrador, corra risco desnecessário do mercado que pode prejudicar a sua clientela. E aí, surge uma questão bastante interessante, que é saber como é que a gente trabalha no caso de haver alguma infração à antiga 8, hoje, 64, para mim sempre será 8, mas, de qualquer forma, haja uma infração, uma manipulação de mercado, se bem que manipulação de mercado é mais uma figura penal que uma figura de início administrativo, mas como é que funciona isso? Se a pessoa tentar aí fazer uma operação que vise plantar isso para o fundo, mas que, em tese, seja um início administrativo. Então, eu acho que aí você tem uma situação e volta à questão quem administra recurso terceiro tem que ser mais cuidadoso, você tem uma situação que aí nós estamos diante de uma falta grave, uma falta gravíssima, ou seja, a de que o sujeito, o administrador, decidiu manipular o mercado não através das suas posições, mas através das posições de terceiros que não permitiram ou não tinham em conta de que isso podia acontecer. Quer dizer, além de um ato contra-vírus, sabidamente, nós temos uma situação que você está criando perigos que os investidores não que eles quiseram por mim. Derivando um pouco disso aí, fica a questão de como tratar de administradores de recursos de terceiros que querem inovar, fazendo operações que no mercado norte-americano podem ser absolutamente corretas, mas que a estrutura normativa do mercado brasileiro não aceita. Ah, existe uma linha cinzenta. Bom, se existe uma linha cinzenta, aquele que administra recursos terceiros não pode chegar nem perto dela. Então, só de que, a meu sentir, aquele que faz experimentos no mercado de capitais com recursos terceiros merece uma sanção muito rigorosa. Além da questão da ética, nós temos a questão dos controles internos, assunto total conhecimento dos senhores, exige que nós tenhamos um controle sobre as questões que acontecem intestinamente aos administradores de recursos terceiros. Principalmente, e isso é fundamental, gerenciamento de conflitos que certamente existem. acreditar que estamos num mundo absolutamente celestial, onde todos só têm o interesse sobre os recursos terceiros, é uma bobagem. Quer dizer, o mundo, infelizmente, não chegou nesse estágio ainda. Então, esse gerenciamento é uma coisa importante. E uma das questões do controle interno são justamente as informações confidenciais. como tratar a questão das informações confidenciais? A meu sentir, e obviamente isso é uma visão do advogado de defesa, se os controles internos impuseram todas as normas para a proteção da informação e essas normas foram cumpridas, a meu sentir, surge em favor do quadro ministrado uma pressunção de inocência. não estou discutindo aqui se a pressão de inocência é necessária ou não na edição administrativa. Estou dizendo que nesse caso de prescrição eu acho que é a diferença de passagem. Mas, aliás, não sou eu como Constituição, mas nesse ponto aqui, se foram empregadas todas as boas técnicas e foram observadas e houve um vazamento de informação, acho que você não pode punir sem uma culpabilidade, agora no sentido amplo da palavra, aquele que, ou aquela instituição que empregou todos os recursos para evitar que certos ilícitos aconteçam, se não votar simplesmente punindo alguém que não tinha possibilidade de atuar de modo diverso. A outra questão que surge e já quase encerrando, são as operações com partes relacionadas. Havia, como há, a possibilidade do regulador permitir ou não permitir. O regulador é um arco que ele fez bem em permitir em certos casos. Também é viver num mundo de fantasia achar que as partes relacionadas não vão ter operações entre si. O que eu digo apenas o seguinte, as operações com partes relacionadas, principalmente que envolvem transferências de titularidade, de bens, recursos, etc., elas estarão sempre, sempre sujeitas a um escrutínio mais rigoroso por parte da autoridade de supervisão. Isso é natural. É difícil essa questão de conflitos, por mais que você tente aplacar, ela não consegue desaparecer totalmente. Então, nos casos em que é possível nós fazermos operações entre partes relacionadas, eu diria que é natural que os órgãos de supervisão e, eventualmente, de revisão, no caso do Conselhinho, tenham rigor maior ao aferir se as condições eram realmente aquelas que deveriam com os carbo-negócios. um outro princípio é a questão da intangibilidade do capital. Eu sei que isso podia entrar na segregação de atividade, mas eu acho que isso é um ponto importante, ou seja, o capital e ativo dos investidores devem estar totalmente segregados, eles não podem ser tocados por qualquer outra coisa. Alguém vai dirá assim, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas no passado já teve gente que meteu a mão em ativo no fundo para cobrir posições pessoais. Hoje é difícil que isso aconteça, mas pode acontecer, então eu acho que essa é uma obrigação que tem que ser observada. Depois nós temos a segregação de atividades, que mais ou menos nós já falamos um pouco. Depois nós temos a questão da gestão de risco. é importante que haja a verificação constante se o nível de risco está sendo empregado é aquele que o investidor aceitou correr. Há de se ter controles, pessoas, sistemas que façam isso e deve-se exigir que a qualidade das pessoas sejam excepcionais. e aí eu quero só atendar que não só tem que ser excepcional, mas as pessoas têm que saber fazer cálculos e críticas aos novos riscos. Ou seja, estou aqui cuidando de fundos de investimento em ações e aí resolvi entrar em criptomoeda quando tu vaga. A pessoa que é uma excelente gestão de risco na primeira área às vezes é um perfeito idiota na segunda. Põe eu para cuidar de direito de trabalho e coitado do trabalhador ou coitado da empresa. Por fim, eu adentaria mais a questão dos procedimentos contábeis e auditoria e o maior nível de gestão. Eu acho que esses são os pilares que tratam do direito administrativo sancionador relacionado à administração e recurso terceiro. Temos estourado um pouquinho o tempo que eu passo a palavra rapidamente para o Calabró que certamente trará informações muito interessantes para vocês. Muito obrigado, Pauline. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Cumprimento também o doutor Alexandre que já está conosco, a doutora Natasha do Lago e a todos que estão conectados. Estou vendo aqui uma plateia de altíssimo nível. Bom, minha fala aqui vai ser breve e eu vou focar nas questões sobre a ótica do consumidor, do investidor. Questões que têm uma relação muito grande com o que o Pauline falou sobre as obrigações de meio, obrigação do gestor que tem essa função relevante de gerir recursos de terceiro. Gerir recursos de terceiro é um exemplo clássico de moral hazard em que você tem que um conflito inerente tratar esse conflito com controles internos como muito bem falou o Pauline. E aqui acho que tem três óticas interessantes sobre a questão do consumidor. A primeira é a questão da informação. Informação que é passada pelo gestor e também pelo sistema de distribuição dos ativos não só o gestor mas também o gestor o administrador fiduciário e os distribuidores eles têm uma função importante em relação à informação que é passada para os investidores. Essa informação precisa ser clara verdadeira útil e completa. É um desafio porque os produtos financeiros valores imobiliários são complexos cada vez mais complexos. Há também investimentos alternativos como o Paulinho falou. Então o desafio é equilibrar a informação de um lado deixar claro qual é a política de investimentos qual é o objetivo da carteira gerida de forma concisa mas ao mesmo tempo sem sublimar sem omitir os riscos. Então é um equilíbrio entre uma propaganda do que será gerido e também dos riscos. É difícil esse equilíbrio ser mantido em todos os documentos mas é uma questão crucial que haja um cuidado muito grande em relação à comunicação. Obviamente existe o documento mais completo o prospecto por exemplo para fundos de investimento e que tem em detalhes como que funciona a política de investimento e os riscos envolvidos mas também é comum ter alguns documentos mais sintéticos por exemplo algumas comunicações inclusive por meio de redes sociais com que a comunicação é feita por meio de uma página por exemplo ou até menor algumas informações bem sucintas sobre a política de investimento qual que é o objetivo do fundo se for um fundo de investimento ou uma carteira gerida e o risco geralmente ele também precisa ser explicado explicar risco de investimento não é algo tão simples então qual que é o desafio o desafio é mencionar que existe o risco e deixar um link para o investidor conseguir acessar as informações de maior detalhadas o que não pode ser feito é uma informação muito marqueteira que só ressalta o lado bom do investimento seja prometendo investimento um retorno fixo por exemplo ou então garantindo rendimento isso não é possível fazer uma vedação estabelecida no artigo 20 da resolução 21 de 2021 que é a resolução que rege a atividade dos gestores e dos administradores fiduciários e lá tem nesse artigo 20 uma vedação no inciso 4 de promessas de retornos futuros com base em rendimento passado a gente sabe que o jargal é sempre rendimento passado não garante rendimento futuro então é possível sim mencionar qual é o rendimento do passado mas é importante ter informação para o investidor de que o rendimento do passado não garante o retorno futuro assim com essa informação o investidor vai saber que existe um risco envolvido e se por acaso o fundo o investimento não atingir o patamar esperado o investidor não vai ter não vai ter problema porque ele já sabe que aquele é um risco que ele está correndo o problema acontece quando o investidor tem expectativa com base em alguma comunicação não bem feita tem uma expectativa de que o rendimento é fixo por exemplo e aquilo não acontece ele vai reclamar o investidor vai reclamar vai se sentir induzido a erro e a informação que o gestor passa para os investidores ela não pode induzir o investidor a erro então esse é um ponto importante um assunto também bem atual sobre isso relativo à questão dos fundos sustentáveis inclusive a Ambina concluiu uma audiência pública sobre esse tema e tem ali uma importância em relação a categorizar os fundos como sustentáveis os fundos que integram as questões e assistir como na sua política de investimento e esse é um ponto importante que tem sido bem debatido inclusive gerando já nos Estados Unidos teve uma uma multa desculpe um termo de compromisso celebrado com participantes de mercado justamente em relação a problemas na divulgação de informações sobre os fundos serem sustentáveis ou não ou seja investimento em empresas que se comprometem com práticas de diminuição de externalidade negativa social ambiental o famoso greenwashing ou social washing acontece quando a informação é no sentido de que os investimentos são sustentáveis e na verdade quando se vai analisar os investimentos não são óbvio que não existe uma metodologia fixa ou definitiva para se apurar se o investimento é sustentável ou não há diversas metodologias mas o importante é que o gestor tenha a metodologia documente isso e guarde essa documentação pelo prazo normativo que é o prazo de 5 anos então toda essa comunicação que é feita com o investidor é importante ela ser documentada e guardada porque se por acaso existir alguma reclamação de um investidor ou de um grupo de investidores o gestor consegue apresentar essas comunicações e demonstrar que a comunicação não induz a erro que a comunicação é equilibrada ainda que ela seja muito sucinta vai ter o equilíbrio entre o que é positivo e também o que é risco do investimento acho que essa é uma primeira parte que eu queria falar pra vocês depois agora também sob essa ótica do investidor tem outro assunto relevante que é a questão das operações excessivas o famoso churn apesar de que na prática os gestores não tem remuneração atrelada a volume operado essa é um padrão mais encontrado na outra função do mercado regulada que é dos agentes autônomos apesar disso esse tema é importante porque há algumas situações em que os gestores eles acabam operando de forma excessiva pra majorar comissões ainda que a comissão não seja a dele ele pode estar atuando com uma parceria com alguém por exemplo e se isso for configurado é uma infração grave que tem repercussão também no luto penal depois a Natasha vai comentar o que é operação excessiva operação excessiva é aquela que aquele que tem o poder de decisão do que comprar e o que vender o gestor tem esse poder de decidir o que compra e o que vende ele compra e vende de forma excessiva pra majorar comissões independente do resultado pro investidor muitas vezes o que acontece é que o investidor perde bastante e paga muita comissão como é que isso é comprovado são três elementos primeiro é importante que tem a comprovação da captura da compra as situações mais graves acontecem quando essa captura se dá por algum agente que não é um investidor de carteira credenciado essas são as questões mais graves porque aí acumula-se outra infração que é o exercício irregular da profissão mas se o gestor ele é credenciado ele tem poder pra gerir ele tem poder de comprar e vender portanto esse elemento já está aí caracterizado como o Paulinho falou muito bem ele é uma obrigação de meio ou seja a atuação do gestor ele não garante resultado ele tem que ser diligente e vai comprar e vender conforme uma metodologia técnica conforme a política de investimentos como que se configura o excesso dois elementos aí primeiro é o turnover ou seja o giro da carteira a quantidade de vezes que o patrimônio é investido e desinvestido compras e vendas reiteradas o turnover ratio e aí respondendo a pergunta do Paulinho qual que é o padrão qual que é o padrão técnico pra se avaliar se teve excesso ou não julgados recentes da CVM trabalham com uma linha na seguinte forma de um a de zero a dois a duas vezes de giro de zero a duas vezes de giro não é turnover não é excesso de dois a oito vezes é inconclusivo não dá pra saber depende de outros critérios e de acima de oito é uma presunção de que há excesso presunção relativa que pode ser descartada pela defesa se comprovar que apesar do número alto de oito vezes de giro isso é anual anualizado apesar desse número alto há um critério técnico que respalda então se a defesa conseguir demonstrar isso está descartado o turn agora se não tiver um argumento técnico pra suportar esse número elevado de turnover há a necessidade de verificar que se além do turnover existe também um custo muito elevado que aí é o terceiro indicador então primeiro captura de conta segundo turnover e o terceiro é o cost equity o custo de transação esse também é um indicativo que vai ser avaliado em conjunto com o turnover e o padrão aí é também trabalhar segundo julgado da CVM recentes de 21% acima de custo 21% é sinal de excesso óbvio que isso depende muito de indicadores de mercado e condições macroeconômicas setoriais mas uma forma de se comparar o que foi feito ou seja o resultado específico de uma carteira gerida que tem um custo de transação de 21% vai se comparar com o que oscilou os indicadores do setor se for por exemplo uma carteira de ações comparável é como que oscilou o Ibovespa por exemplo o índice setorial é um índice que vai ser usado como comparação para essa aferição então se for uma situação em que há um turnover acima de oito vezes carteira com custo de transação acima de 21% e com a captura da conta ou seja o poder está na mão do agente e não do investidor aí a configuração de operações excessivas isso significa o enquadramento na instrução na resolução 62 da CVM que é a antiga instrução 8 não no inciso que trata de operações fraudulentas além disso tem também uma vedação específica na resolução 21 que eu comentei no inciso 7 do artigo 20 então esse é um outro ponto e agora eu passo para o último ponto terceiro ponto sobre a ótica do consumidor que é a questão de maus negócios ou seja coisas que deram errado investimentos que deram errado como falado aqui isso não responsabiliza o gestor porque o gestor ele responde por meio e não por resultado ele responde por diligência a questão é se por acaso algum investidor que perdeu muito é importante verificar se essa perda vem de alguma prática não equitativa ou de alguma infração cometida pelo gestor a área de controles internos de uma gestora tem essa rotina de verificar situações atípicas e as situações atípicas geralmente elas tem dois extremos o grandes ganhadores do mar o grandes perdedores de outro os outliers aqueles que perdem muito ou ganham muito qual que é a lógica a lógica é que se tem uma média de mercado se alguém está ganhando muito ou perdendo muito pode ter algum problema pode ou não ter então aquilo vai ser analisado com maior profundidade e a análise tem que ser feita verificar justamente essas questões que o Paulinho mencionou sobre segregação de funções sobre eventual atuação do gestor na contraparte da operação ou questões de distribuição de preços como o gestor ele atua geralmente em bloco principalmente os gestores que representam muitos investidores atuam em bloco fazem uma compra grande depois distribui os preços para os investidores esse é um momento crucial ali de se ter uma análise da justiça na distribuição de preços para que seja equitativa essa distribuição geralmente preço médio garante isso então se tiver ali algo atípico ou seja apesar de ter sido uma compra em bloco alguns investidores foram beneficiados pelos melhores preços e outros foram preteritos isso vai ser um sinal de prática não equitativa na linha D da resolução 62 da CVM e também é considerada uma infração grave então essas três hipóteses que eu mencionei tanto a parte informacional quanto a parte do churning quanto a parte de práticas não equitativas são consideradas infrações graves pela CVM e isso repercute em dosimetria de pena mais alta repercute também em algumas hipóteses podem também repercutir na esfera penal então são esses três pontos que eu queria aqui ressaltar acho que o ponto importante da informação para os investidores da lealdade ele tem a ver com a cláusula geral da boa-fé como o Paulinho mencionou na fala dele na ética e da boa-fé a boa-fé inclusive ela é mencionada na regras de conduta da resolução 21 para quem é civilista sabe a boa-fé ela é uma cláusula geral que ilumina todo o direito civil comercial brasileiro então e geralmente ela é destrinchada em três grandes pontos na informação lealdade e proteção ao investidor então esses três pontos iluminam todos os controles internos que uma gestora deve verificar e deve adotar para sempre ter um alinhamento muito grande com o interesse dos investidores na parte de remuneração para evitar churn o que a gente tem na prática é que os gestores não tem a remuneração atrelada a volume operado geralmente é uma taxa fixa ou então tem até a taxa de performance que é um alinhamento com o interesse dos investidores mas mesmo assim é importante estar atento a esses indicadores de operação excessiva e com isso eu encerro aqui minha fala e passo a palavra para a Natasha desculpe desculpe para o Região para o Alexandre Região Obrigado Calabró você me ouve bem? Muito bem Muito bem Está ótimo bom dia a todos obrigado novamente pelo convite Natasha Paulinho Calabró é um prazer estar aqui com vocês bom minha ideia aqui com esse evento é primeiro acho que aprender bastante com Paulinho Calabró e Natasha ouvir as impressões dele sobre esse tema de gestores de administradores de valores imobiliários de mercado que é um tema que me interessa muito antes de tomar posse como diretor da CVM em novembro de 2020 eu advoguei praticamente a minha vida profissional inteira especificamente para a indústria de fundos de investimento e também de companhias abertas mas eu diria que notadamente na indústria de fundos de investimento então as dores angústias e aflições desse mercado eu posso dizer que pela minha formação profissional eu conheço bem então separei aqui três breves temas para compartilhar com vocês algumas das minhas impressões e prometo ser o mais breve possível até para poder ouvir também as ponderações da Natasha que com o viés e com a a experiência toda dela no ambiente criminal vai ser realmente muito muito interessante muito rico também para a CVM para ouvir um pouco das percepções de vocês o primeiro tema que eu queria chamar a atenção de todos aqui passa pelos três aspectos as três abordagens regulatórias que a gente usualmente utiliza não só no Brasil mas no mundo a gente tem as abordagens prudenciais sistêmicas e condutas e aqui no Brasil a gente acaba privilegiando bastante eu diria acertadamente a regulação prudencial que nada mais é e o próprio nome já sugere que é uma regulação baseada em regras que prudencialmente estabelecem determinadas regras requisitos ou parâmetros que previamente ao início de uma determinada atuação no mercado precisam ser seguidos isso aqui conosco na CVM falando especificamente das figuras dos administradores fiduciários e dos gestores de recursos isso é materializado na instrução CVM 558 que subiu a régua regulatória dos parâmetros dos requisitos que são exigidos dos participantes de mercado que tem o interesse em prestar esse tipo de serviço na indústria de fundo de investimento portanto a gente tem ali uma série de requisitos que previamente prudencialmente precisam ser atendidos a gente precisa dar uma figura do diretor de compliance a gente precisa de um diretor responsável como dizem no jargão na física responsável pelas obrigações regulatórias que são assumidas pelo prestador de serviço e o tanto a gente tem um arcabouço regulatório que privilegia em larga medida essa abordagem mais prudencial no sentido de que ao fazer ao mirar o nosso foco no D-1 antes da atuação no mercado a gente tende obviamente a diminuir as chances de que eventuais irregularidades venham a acontecer obviamente sem qualquer tipo de ingenuidade isso não é garantia de nada porém sem dúvida alguma você se certifica de que as pessoas que estão devidamente habilitadas e registradas e com seus controles em dia elas tendem a ser fontes de menores problemas mais do que aqueles com filtros e com controles menos incisivos digamos assim e a gente tem também abordagem sistêmica que é uma abordagem falando especificamente da indústria de fundos algo muito importante paulinho super especialista no mercado financeiro nos trâmites de banco central vai ficar muito mais confortável com esse tipo de abordagem sistêmica que é algo tipicamente utilizado do ponto de vista de supervisão das instituições financeiras algo que o banco central faz há bastante tempo está no DNA do próprio banco central na medida em que é importante que as instituições ou eventuais irregularidades ou eventuais questões que se passem no mercado financeiro e falando especificamente das instituições financeiras submetidas à regulação do banco central que elas não vão propagar os efeitos danosos das eventuais questões ou irregularidades que se materializem nessa em uma determinada instituição ou seja você trabalha com um sistema regulatório que privilegia enfrentar os problemas e tentar contornar e limitar o perímetro daqueles problemas de modo que outras instituições e os investidores em geral ou economia como um todo não sofra algo em virtude de um problema especificamente encorrido por um participante que eventualmente pelo tamanho ou pelo tipo de atividade que vinha fazendo pode perfeitamente extrapolar as dores e aflições daquele único participante isso pode atingir outros investidores ou outros stakeholders ou interessados que não tem rigorosamente nada a ver com aquele participante que deu origem ao problema e por fim e aí entrando especificamente numa abordagem que acho que talvez se adeque mais ao tema aqui do nosso evento é a abordagem regulatória da regulação por conduta que a meu ver tende a ser a mais demorada a mais ineficiente e a que mais eventualmente se distancia de um conceito de regulação rápida e de respostas adequadas para um mercado muito dinâmico o que eu digo isso a regulação de conduta basicamente no apertado resumo ela pode ser categorizada como os próprios processos administrativos que são instaurados pelas áreas técnicas e buscam uma responsabilização no âmbito administrativo de participantes do mercado que tenham eventualmente violado alguma norma editada pela CVM ou alguma lei aplicável a esses participantes de mercado a lei 6385 ou a lei 6404 enfim então por que eu digo que essa é a forma regulatória menos eficiente porque pelos notórios problemas e questões orçamentários que a CVM enfrenta um pequeno parênteses aqui para compartilhar com vocês o orçamento definido pela lei orçamentária para este ano de 2022 para a CVM inicialmente foi de 12 milhões de reais orçamento anual isso seria aproximadamente portanto 1 milhão de reais por mês para que o regulador do mercado de capitais possa desempenhar o seu mandato o seu poder dever de supervisionar um mercado que não para de crescer mercado super dinâmico mercado muito inovador mercado em que se disputa um ambiente cripto qual vai ser a parcela de contribuição regulatória que a CVM vai oferecer qual vai ser a parcela que o Banco Central vai oferecer então também eu diria por causa dessas questões orçamentárias em que falta tudo falta gente falta tecnologia faltam pessoas faltam recursos em geral a gente mover um processo administrativo é eu diria a última milha dos esforços regulatórios que a gente poderia exercitar para fins de supervisionar o mercado de capitais a gente tem portanto processos administrativos aqui ilustrando em termos pragmáticos um pouco desse meu desconforto temos aqui processos administrativos que apuram fatos ocorridos há mais de 10 anos sei que na cabeça dos criminalistas vai ser legal ouvir um pouco a Natasha sobre isso é algo impensável mas a gente tem uma lei própria que regula a prescrição no âmbito dos processos administrativos no âmbito federal nada pelo menos do meu estoque nada prescrito mas que tipo de mensagem a gente vai passar falo sempre do meu exemplo na minha primeira semana assim que eu tomei posse eu tinha acabado de receber um estudo da ASA ou na área técnica aqui da CVM tinha feito um estudo muito rico sobre os agentes autônomos no mundo inteiro trazendo exemplos específicos de várias jurisdições um trabalho verdadeiramente acadêmico e científico com uma bibliografia incrível e ao mesmo tempo eu tinha que julgar um processo rapidamente por conta de uma prescrição que se aproximava justamente de um agente autônomo cuja corretora já tinha sido liquidada pelo Banco Central ou seja a gente estaria ali propondo uma penalidade para uma corretora que sequer existia mais do ponto de vista de operação no mercado o agente autônomo em si que era vinculado a essa corretora também já tinha o seu cadastro cancelado estava criando cavalo no interior de algum país da Europa enfim já não estava mais aqui então portanto dez anos depois não parece ser uma resposta regulatória que cumpra a sua função para além da eventual opção perceptória que alguns ainda tenham não me parece obviamente uma resposta que cumpra a sua função de transmitir ao mercado muito pelo contrário acho que se transmite ao mercado uma posição uma mensagem atrasada portanto que desincentiva até ou pode vir a desincentivar o cumprimento das regras porque você sabe que se der errado daqui a dez anos alguém pode vir puxar a sua orelha não parece uma mensagem adequada então só para fechar esse exemplo era isso eu tinha na minha caixa de e-mails meus dois primeiros e-mails eram esse trabalho da ASA estava super ansioso para ver como é que vai ser a norma nova dos agentes autônomos uma regulação de normas uma agenda regulatória muito rica que a gente tem para frente e por outro lado eu estava divulgando um agente autônomo com base em duas normas para trás da 497 a 497 que era justamente essa norma que a gente vai substituir por uma nova que era o objeto desse estudo da ASA eu estava julgando e olhando uma instrução anterior a 497 enfim fiquei já com a primeira impressão do lado do lado de cá do balcão realmente muito impactante mas e aí entrando especificamente aqui no segundo tema que eu queria também compartilhar um pouco com vocês encerrando portanto esse meu primeiro tópico das abordagens prudenciais sistêmicas e de condutos o segundo tema que eu queria dividir com vocês passava por uma uma defesa eu diria institucional da CVM como uma uma fonte do direito muito importante que sempre sempre teve mas que especificamente falando dessa indústria desse segmento de gestão administração de carteiras e falando de forma mais ampla dos fundos de investimento a CVM ela tem uma contribuição muito grande do ponto de vista técnica a dar para todo mundo que maneja ou que participa ou que atua nesse mercado e aí me refiro aqui não apenas ao poder judiciário como um todo que vem fazendo um esforço incrível e muito bem sucedido até então das varas especializadas das câmaras especializadas em matérias empresariais mas também no âmbito de arbitragem no âmbito de qualquer outra esfera em que se discuta qualquer tipo de matéria relacionada a fundos de investimento que a CVM ela tem ela precisa ocupar esse espaço de uma fonte não apenas normativa mas também de direcionamento de treinamento de aulas de eventos em que a gente possa disseminar um conhecimento técnico específico e muito qualificado e obviamente isento por sermos reguladores sobre matérias relacionadas a fundos de investimento não me canso de lembrar do episódio em que juízes de primeiro grau em mais de cinco oportunidades eu acho que está mais de dez mas para ser um pouco conservador eu diria em mais de cinco oportunidades constantemente fazem uma confusão muito grande em torno das figuras que participam da indústria quem é o administrador para que serve o que faz quais são as suas atribuições até onde vai o dever do administrador de supervisionar os demais participantes de mercado por outro lado para a posição do gestor nessa figura que tem esse papel fundamental na indústria de selecionar os ativos obviamente são os participantes que de fato estruturam os fundos de investimento que tem essa relevância de dar essa cara essa alma esse coração para o fundo de investimento no judiciário e muitas vezes em algumas arbitragens você vê o pessoal patinando ainda sobre essas figuras se você for para os não essenciais para os prestadores de serviços não essenciais para as figuras do custodiante escriturador então aí realmente a confusão é ainda maior então digo isso como uma eu diria uma defesa institucional aqui da CVM que pode e deve ocupar esse espaço para ser encarada e entendida como uma opinião extremamente técnica qualificada de um regulador que vive e respira esse ambiente dos fundos de investimento e tem muito a contribuir e passando para o meu terceiro e último tópico que eu gostaria de dividir com vocês e também para passar um pouco a bola para a minha caixa para ouvi-la sobre algumas ponderações a gente tem aqui na CVM dentro da nossa regulação de conduta dos nossos processos administrativos sancionadores a gente tem uma figura um instituto do termo de compromisso em outras instituições é conhecido também como termo de ajustamento de conduta que a gente chama de termo de compromisso que a meu ver é um instituto que vem sendo muito utilizado isso é um fato a gente institucionalmente a gente tem privilegiado a utilização desse instituto que nada mais é do que um acordo em que a CVM por um lado ela 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 não ela não condena ninguém por meio de um termo de compromisso não há um reconhecimento da irregularidade em si tudo isso do ponto de vista formal tudo isso do ponto de vista do que está escrito nas nossas regras na resolução 45 no que diz a própria 6385 a lei que regula e que criou a CVM mas fato é que e aí entra um pouco das ponderações que seria muito interessante ouvir a opinião da Natasha apesar desse arcabouço regulatório e legal muito expresso objetivo e literal nesse sentido em que não há um reconhecimento de culpa não há uma constatação da irregularidade em si fato é que a gente a CVM a gente divulga no nosso site um histórico do que que era o processo a gente divulga com mínimos detalhes o que que foi a acusação do que que aquele participante de mercado estava sendo acusado e aí o relatório da área técnica muitas vezes não apresenta também o outro lado não diz o que que a defesa sustentou e no final você conclui que aquele sujeito aquele participante de mercado na qualidade de acusado ou então antes do sancionador na qualidade de um terceiro ali interessado ele apareceu bateu na porta da CVM e quis celebrar um termo de compromisso se ofereceu ali a corrigir as questões que estavam sendo tratadas no processo ainda não dá pra falar em regularidade mas então portanto o processo administrativo ele foi encerrado sem reconhecimento de culpa digamos a primariedade daquele acusado no âmbito administrativo junto a CVM permanece intacta só que e aí vem a dúvida que eu queria passar adiante será que essa forma como a gente vem implementando esse instituto do termo de compromisso em que a gente divulga nos mínimos detalhes tudo que o sujeito estava sendo acusado e de novo não é uma invenção nossa isso a gente replica isso de outras jurisdições de outros reguladores mas era só pra ouvir realmente se o nosso arcabouço inclusive penal e criminal na taxa se parece fazer sentido essa forma que a gente explica os mínimos detalhes uma acusação ou uma investigação que estava sendo feita e que por dispersa disposição legal não representa a função de culpa ou reconhecimento qualquer tipo de confissão nem nada então queria um pouco ouvir até que ponto essa presunção da inocência que acho que é um elemento intrínseco da figura do termo de compromisso até que ponto ela convive bem com essa mecânica que também tem um tempero adicional dificílimo e aí já caminhando pro final da minha exposição pra ouvir os demais que é o que aqui dentro a gente chama de a gente não porque eu não chamo porque eu tenho vezes calafrios quando falo disso mas o princípio da realidade acusatória que basicamente consiste em que o comitê de termos de compromisso formado pelas áreas técnicas eles partem da premissa de que aquela acusação tal como formulada ela é dali que a gente parte então por mais inconsistente por mais incoerente que aquilo seja parte-se daqueles elementos que compõem a peça acusatória como algo dado então nas negociações de termos de compromisso fala-se que não se pode entrar no mérito do objeto porque não é um julgamento então o comitê ele descalça um pouco essa bota na linha de cara eu não posso começar a discutir o mérito eu tenho que partir do pressuposto uma premissa porque a acusação ela é real ela é verdadeira porque aquilo ali isso conduz a diversas situações enfim não muito razoáveis em que muitas vezes diante e aí usando especificamente um único exemplo que a gente teve recentemente em que eu não participei desse julgamento eu ainda não tinha entrado mas tinha divulgado nesse caso era uma acusação formulada contra fundos de investimento repare bem não eram contra os administradores ou gestores daqueles fundos de investimento específicos quem ia pagar a multa ou na verdade desculpa não é multa porque é um termo de compromisso mas quem ia oferecer uma contrapartida pecuniária para a CVM para encerrar o assunto privilegiando a fatídica realidade acusatória a área técnica imputou ao fundo de investimento aquela infração específica ou seja moral da história quem pagou aquele acordo foi a comunhão de recursos dos cotistas dos investidores então assim quem deu causa aquela questão que estava sendo tratada não vou entrar no mérito aqui obviamente não foram os cotistas que sofreram aquele pagamento mas foi sim o gestor ou o administrador que pouco importa mas só para ilustrar um pouco essas situações muito delicadas difíceis de serem respondidas que a gente enfrenta a partir do momento em que a gente eleva esse chamado princípio da realidade acusatória a um dado imutável e que a gente não pode perfurar de forma alguma ou levantar esse véu minimamente para se proteger de situações muito pouco razoáveis digamos assim então eram esses os três tópicos pessoal que eu queria compartilhar com vocês agradecendo novamente a gentileza do convite da Natasha do Paulinho do Calabró sempre um prazer estar com vocês e falando especificamente sobre o tema da indústria de fundos que é um tema que eu tenho muito carinho e que não se fala muito Paulinho cresci profissionalmente ouvindo o Paulinho fazer sustentações dele na CVM no Conselinho então sempre aprendi muito e sempre ouvindo o Paulinho falar muito sobre a lei das SA sobre a lei do Banco Central também e poxa os fundos de investimento tem um patrimônio líquido da indústria de aproximadamente 7 trilhões de reais algo que praticamente é todo o PIB nacional que a academia em geral ela pode ela pode oferecer emprestar um pouco dessas mentes tão brilhantes para discutir um pouco mais esse segmento que eu acho que é muito importante e muito interessante também mas é isso encerrando aqui com um grande agradecimento a todos obrigado nós que gostaríamos de agradecer ao Alexandre os esclarecimentos da maneira concisa concentrada e técnica com que ele trata os assuntos característica dele tá certo e então passo a palavra Natasha que vai a partir dessas questões levantadas vai fazer um resumo de o que que se pode esperar na área criminal Bom, primeiro bom dia eu agradeço também o convite é um prazer estar aqui já aprendi bastante com as exposições do Paulinho do Calabró do Alexandre Rangel e eu vou trazer um pouquinho aqui pra vocês então da questão penal diferente de vocês eu traço exatamente da parte penal não da parte administrativa da responsabilidade na gestão de valores imobiliários e eu vou começar por essa questão que o Alexandre Rangel trouxe do termo de compromisso porque é realmente um tema bem palpitante no direito penal porque quando é feito o termo de compromisso geralmente a gente já tem uma investigação penal como é que funciona né antes né isso é uma tendência mais recente da CVM mas antes se esperava a CVM analisar o termo de acusação chegar a uma decisão sobre se houve ou não alguma conduta ilícita alguma infração administrativa então se comunicava ao Ministério Público pra começar uma investigação penal se constituísse também algum crime em tese hoje o que a CVM tem feito é ao formular o termo de acusação ela já comunica ao Ministério Público Federal então a gente começa a ter uma investigação já com o que a CVM disse no termo de acusação que é uma visão mais específica focando na infração e sem ter ouvido ainda a defesa sem ter uma resposta do acusado como o termo de compromisso a gente sempre tinha um pouco a sensação embora não tenha assunção de culpa até pela linguagem que a CVM colocava e coloca ainda que eu acho que é essa preocupação um pouco que o Alexandre Rangel trouxe de passar a impressão de que você tem uma responsabilidade porque afinal você está fazendo um termo de compromisso e o direito negocial do ponto de vista penal é uma coisa mais recente e geralmente associada a delação premiada então você tem uma confissão geralmente no penal sobre fazer alguma coisa de errada mas o Ministério Público Federal tem adotado uma postura bem racional nesse ponto porque quando é feito o termo de compromisso o que se tem entendido é que a CVM mesmo entendeu que não era o caso de você levar o processo adiante então não haveria interesse de agir por parte do Ministério Público Federal porque afinal se a própria autoridade que conhece mais o mercado entende que dá para encerrar o processo com termos de compromisso o Ministério Público Federal não deveria por falta de interesse de agir levar isso adiante o que tem sido assim não está regulamentado desse jeito é uma postura que eu acho louvável do Ministério Público Federal pelo menos aqui em São Paulo tenho observado isso em alguns casos mas eu acho que seria bastante prudente se tivesse alguma mudança no sentido de já gerar esse efeito automático de que uma vez feito o termo de compromisso como acontece por exemplo no CAD para quem faz o acordo de leniência você ter uma extinção de punibilidade no penal e você já encerrar a discussão também na parte penal porque isso de fato não precisa acontecer as instâncias são independentes eu posso fazer o termo de compromisso na CVM posso ter uma investigação penal essa investigação penal pode evoluir pode virar um processo penal e ser condenado então não tem um efeito automático eu acho que esse é um problema que a gente tem hoje que ainda precisa ser enfrentado e que o Ministério Público tem resolvido de uma maneira bem racional na minha opinião então acho que tem coisas que seriam interessantes de trazer eu acho que essa mudança legislativa seria interessante acho que trazer também o ponto de vista da defesa seria algo que ajudaria porque já que não tem um juízo do mérito da acusação da CVM quando se faz o termo de compromisso seria interessante você trazer a outra parte como advogada é o que eu costumo fazer uma vez que a gente tem uma investigação instaurada a primeira coisa que a gente faz ao tomar conhecimento é levar os argumentos técnicos da defesa porque o entendimento da CVM justamente pela especialização por ser quem conhece o mercado de fato ele é muito valorizado na parte penal então as autoridades penais ao lerem o que a área técnica falou que está no termo de acusação que está no termo de compromisso costumam já assumir que aquilo é de fato o que aconteceu então é importante ter esse contraponto sim porque a parte mais especializada é justamente a CVM eu acho que esse daí é um dos pontos agora que estão mais em alta justamente por esse aumento nos termos de compromisso e que eu acho que é uma solução bastante válida e bastante importante para o processo penal mas enfim dito isso com relação aos aspectos que eu tinha separado aqui para falar o que eu acho que é importante até liga com essa questão do termo de compromisso são dois aspectos assim introdutórios para a gente saber quem é o direito penal nessa história toda porque o direito penal ele vai incidir só sobre condutas que tem uma gravidade especial então tem uma independência com relação a instância administrativa uma coisa não vincula a outra embora claro que tem uma relação mas o fato é que nem toda infração administrativa vai ser necessariamente crime ela vai precisar ter um elemento a mais ela vai precisar ferir de alguma maneira o que a gente chama de bem jurídico que é aquilo que é tutelado pela norma de uma maneira especialmente relevante para ter realmente a atração do Ministério Público porque afinal o que o direito penal faz é combinar uma pena que no limite é uma pena de prisão uma pena restritiva de liberdade para algumas condutas isso não pode incluir toda e qualquer infração que aconteça na vida porque realmente deveria ficar restrito só aquilo que é mais relevante então esse é um primeiro ponto o segundo ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente quando fala em direito penal é que a responsabilidade penal ela é subjetiva e em regra é da pessoa física então a pessoa jurídica ela só responde por crime em infração ambiental uma coisa ainda muito restrita no nosso ordenamento e essa responsabilidade então ela vai incidir sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer enquanto gestor administrador dessa carteira de valores mobiliários tem uma tendência principalmente no direito penal econômico de se levar a responsabilidade penal cada vez mais para aquele dirigente a pessoa que está mais distante da operação por omissão então é aí que entra a importância dos controles que foram falados aqui que é uma maneira de você se resguardar você como administradora às vezes como presidente de algum grupo enfim você ter esses controles bem implementados uma estrutura de supervisão de vigilância enfim que funcione de fato ter profissionais qualificados acho que todos esses aspectos aí é uma maneira de você proteger a sua empresa para não ser acusado depois caso aconteça alguma infração que se caracterize também como crime por ter se omitido porque a omissão ela tem sido cada vez mais levada aliás boa parte dos casos de direito penal econômico eles envolvem condutas omissivas então para evitar isso é importante justamente seguir essas regras e implementar controles efetivos né agora enfim dito isso com relação aos pontos que foram trazidos aqui para eu tentar ser breve para cobrir assim o máximo possível e deixar espaço também caso vocês tenham alguma outra questão para trazer né tem bastante gente nos assistindo eu acho que tem dois grupos aqui de infrações que podem constituir crime aquelas que a gente chama de manipulação de mercado que estão previstas na lei 6385 de 76 mas elas só foram introduzidas em 2001 aí teve uma reforma agora em 2017 que é basicamente uma tentativa de você trazer para o mundo do direito penal aquelas infrações que estavam na instrução CVM 8 que agora é a 62 é isso né de 2022 super recente então pega aquelas condutas de operação fraudulenta manipulação de preço ou práticas não equitativas enfim e funde num tipo penal que não necessariamente corresponde de uma maneira simétrica ao que você tem de infração administrativa então é considerado manipulação de mercado é quando eu passo alguma manobra fraudulenta ou então eu realizo uma operação simulada com duas finalidades ela precisa ter necessariamente esse elemento de fraude ou simulação então não é uma conduta que simplesmente leve a uma situação de mexer no preço enfim cotação de valor imobiliário eu preciso ter uma operação simulada ou uma manobra fraudulenta primeiro destinada a elevar manter ou abaixar preço cotação ou volume do valor imobiliário e ainda preciso ter uma segunda finalidade que é de conseguir com isso alguma vantagem lucro ou prejudicar alguém se eu não tiver esses três elementos eu posso até ter uma infração administrativa mas eu não vou ter uma manipulação de mercado que é punida como crime então por isso que é importante você ter analisar exatamente o que são as situações porque às vezes aparece como uma conduta que é injusta que parece errada que dá aquela sensação de que aconteceu alguma coisa mas ela não é necessariamente crime por exemplo o churning que o Calabró citou ele costuma é um dos que trazem problema quando tem comunicação da CVM para o Ministério Público porque o churning é você girar a carteira do cliente para conseguir mais comissão que parece obviamente errado e às vezes se tenta colocar isso como manipulação de mercado mas se você não tem o elemento fraude aqui não tem uma indução do cliente em erro ou alguma coisa parecida você não consegue chamar de manipulação de mercado ela pode ser alguma outra coisa administrativa ela pode até ter alguma outra tipificação uma que se costuma utilizar é uma da lei 7492 que é a lei de crimes contra o sistema financeiro que é justamente a indução do investidor em erro com relação a situação ou operação financeira mas eu só vou ter isso se de fato eu tiver induzido o investidor em erro se as informações que eu disponibilizar para ele forem exatamente as que aconteceram na prática eu não tenho essa situação então eu também não vou ter esse crime e existem algumas outras recentemente teve também a discussão daquele caso da GameStop que os investidores já tem um ano não é tão recentemente assim mas os investidores se reuniram num fórum para tentar derrubar aqueles fundos de hedge que estavam apostando contra as ações de uma empresa de videogame que eles achavam que ia desvalorizar e aí eles foram nesse fórum e resolveram comprar em grandes números aquelas ações valorizaram e acabaram criando uma situação em que eles manipularam o preço mas eles também não estavam a rigor induzindo ninguém em erro também não estavam usando uma fraude eles de fato eles queriam prejudicar alguém eles queriam elevar o valor que são aquelas duas finalidades que o tipo penal precisa mas talvez não tivesse operação simulada e nem manobra fraudulenta então são situações que ainda não estão cobertas pelo direito penal e que talvez merecessem alguma atenção mas esse é um primeiro grupo de condutas que precisa ficar enfim tem em vista o que tem previsto no tipo penal para você dizer ou não se é o caso de crime e aí a gente entra no segundo grupo de condutas que foram trazidas aqui que são basicamente esses casos de gestão propriamente dito nesses casos você precisa verificar primeiro novamente se é caso de fraude se é caso de não fraude se tiver fraude a gente sempre tem alguma tipificação por exemplo no estelionato que é você conseguir vantagem usando algum meio fraudulento algum ardil artifício induz alguém em erro e consegue uma vantagem agora aqueles casos em que envolvem basicamente uma administração talvez imprudente da carteira de valores imobiliários assumindo algum risco que está fora do que foi admitido pelos investidores ou mesmo essa em que você atua contra o teu cliente contra o consumidor girando a carteira dele para conseguir comissões isso não tem uma tipificação exata e está em discussão justamente hoje você trazer um tipo penal que existe em outros ordenamentos que é o de infidelidade patrimonial que é justamente esse caso de você administrar um patrimônio alheio descumprindo as suas regras de cuidado e causando um dano para o titular daquele patrimônio só que esse tipo não existe e se ele não existe eu não posso criminalizar essa situação ou tentar achar alguma coisa minimamente parecida se eu não tiver uma descrição exata porque para ter incidência do direito penal eu preciso ter uma regra muito clara de que aquela conduta é proibida que é o princípio da legalidade então o que acaba acontecendo e eu discordo inclusive não deveria acontecer é que o Ministério Público tentativa de suprir a falta de regramento penal sobre essas condutas ele recorre a lei 7492 que é a lei de crimes contra o sistema financeiro e chama os fundos de investimento de instituição financeira e aí ele usa um tipo penal super discutível que é o crime de gestão temerária que é justamente você não empregar o cuidado devido na gestão de uma instituição financeira que tem uma constitucionalidade super duvidosa é sempre discutido pelas defesas porque ele é muito aberto e você nunca sabe exatamente qual que é o risco admitido e o risco não admitido mas o que o Ministério Público tem feito eu tenho visto bastante coisa nesse sentido denúncia até operação policial é pegar fundos de investimento sempre olhando o resultado depois se o investimento deu errado você olha pra trás e fala que a pessoa ela não agiu de acordo com as regras de cuidado às vezes o fundo ele inclusive era um fundo para admitir riscos maiores um fundo multimercado enfim ele tinha justamente essa vocação mas você olha o investimento que não deu certo chama de gestão temerária equipara o fundo de investimento a instituição financeira e segue com um processo penal em cima disso o que não é correto porque fundo de investimento não é nem pessoa para você considerar enfim algo que capte recurso devolva enfim empreste o recurso faça aquela captação seguida do empréstimo não tem uma vocação de fato de instituição financeira então tem essa tentativa que na minha opinião é justamente pela falta de um tipo penal específico que está sendo discutido agora no momento mas o risco que se corre numa administração de carteira de valores mobiliários quando não se usa esse cuidado devido é justamente cair numa situação que o Ministério Público te acuse de gestão temerária do fundo de investimento e isso ainda está acontecendo ainda não tem uma discussão definitiva na jurisprudência mas infelizmente tem alguns precedentes já equiparando o fundo de investimento com a instituição financeira então enfim acho que são esses os pontos eu espero ter passado aqui pela maioria deles mas eu fico à disposição também se tiver alguma outra questão eu agradeço a doutora Natasha pela excelente exposição esclarecer eu acho muitos pontos que pelo menos na minha cabeça eram confusos e eu passo então as perguntas lembrando aos participantes que podem encaminhar perguntas que nós na medida possível tentaremos responder a primeira pergunta que foi feita é com relação foi por Lucas Fantin que é justamente acho que o assunto já foi tratado mas o tema de compromisso na visão dos participantes pode contribuir com ferramenta eficiente de supervisão em prol do mercado então a pergunta que eu coloco todos e apenas como o assunto já foi meio tratado eu gostaria de tocar um tema que foi levantado pela Natasha que é o momento da delação crímenis né porque que o momento da delação crímenis deve ser quando se inicia um processo de investigação e não sequer abriu o prazo para que as pessoas pudessem falar tá certo a prova tá aqui ou coisa que o fale é porque nós sabemos que depois que foi com o Ministério Público as coisas tomam um caminho próprio sujeito a algum rigor excessivo por parte do titular de ação penal então eu gostaria de adentar a essa pergunta sobre o termo de compromisso seria possível aí falando em elege ferenda nós alterarmos o momento da comunicação ao Ministério Público ou à Polícia Federal ou aos dois da delação crímenis e eu se me permitem eu vou começar pela Natália bom obrigada Paulinho basicamente eu acho que tem uma questão aqui que é importante que eu acabei nem falando que o Alexandre Rangel tinha comentado é o prazo se a CVM está julgando agora casos de 10 anos atrás e você esperar para comunicar ao Ministério Público sobre isso a gente vai ter um primeiro problema que é a prescrição porque o tempo vai passando e a rigor esperar o processo da CVM ele não interrompe o prazo da prescrição então precisaria ter um primeiro impacto nesse aspecto nesse primeiro ponto que é o que acontece hoje com a sonegação fiscal o Ministério Público ele só é comunicado depois que você encerra o procedimento administrativo e tem o que eles chamam de lançamento definitivo do tributo que a rigor não é o lançamento definitivo mas enfim eles consideram que a sua negação só acontece quando termina o procedimento administrativo e aí você chega claro com uma decisão mais definitiva sobre o mérito da causa e aí fica até mais difícil de discutir no penal depois os fundamentos da decisão administrativa porque ela já tem toda a sua definição ali pelas autoridades que entendem mais do assunto mas eu acho que teria um primeiro problema que é esse da prescrição porque passaria o prazo e investigações elas duram bastante o processo penal ele tem sido mais rápido até porque agora é muita coisa eletrônica isso virou uma tendência até digitalizaram com uma rapidez é surpreendente mas demora bastante a fase de investigação então acho que a gente teria essa primeira dificuldade pelo menos a CVM comunica naquele primeiro momento porque tem uma regra geral de que se ela acha que tem indício de crime não é nem que ela mudou a lei mas se tem indício ela teria o dever de fazer uma comunicação o problema é que ela já se antecipa um pouco na tipificação e vai com uma linguagem extremamente carregada baseada no termo de acusação e já fazendo uma capitulação penal às vezes essas por exemplo de chamar o fundo de investimento de instituição financeira vem da própria CVM então ela fala que teve a gestão fraudulenta ou temerária do fundo de investimento X e já leva aquilo para o Ministério Público com essa linguagem direcionada o que eu acho que seria importante talvez seria manter uma certa neutralidade nesse aspecto e não enviar assim só o termo de acusação tem toda uma investigação que vem atrás tem as informações que os participantes mandam antes de ela formalizar o termo de acusação que geralmente já tem argumentos ali de defesa deixar claro que aquilo é um entendimento de uma área da CVM aquilo não tem ainda uma definição do colegiado é uma área específica que tem um viés geralmente mais acusatório então acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas para resolver agora realmente o que eu acho que faria sentido pensando no termo de compromisso pensando no desafogamento assim dos tribunais porque não tem necessidade num caso que eu chego a um termo de compromisso de ter uma investigação penal muito menos de ter um processo penal eu acho que é coordenar essas duas áreas nessas duas instâncias para se a CVM chegar no termo de compromisso isso já automaticamente extingue a investigação acho que esse seria um primeiro passo que diminuiria muito a quantidade de investigação porque nós temos muitas investigações em andamento e isso acaba gerando um excesso de trabalho também para as autoridades e eu acho que seria uma postura racional que o Ministério Público tem adotado repito tenho visto isso bastante no Ministério Público daqui de São Paulo mas que não é obrigatória então acho que a grande dificuldade talvez esteja aí mesmo se o Alexandre quiser fazer algum comentário obrigado Paulinho esse ponto incomoda bastante Natasha de bom saber que na prática os órgãos enfim judiciários incluindo o Ministério Público aguarde aqui uma sinalização nossa em definitivo mas na prática e aí muito motivado eu diria pelo fantasma da prevaricação acaba que os servidores aqui da casa na dúvida eles mandam para o MP e cara tirei do meu colo essa batata quente aqui não está mais comigo muitas vezes sequer esperando a defesa ou às vezes já aconteceu o caso em que era um homônimo e aí o sujeito tem lá uma questão agora pendente que vai demorar ainda para ser resolvida porque ele era homônimo de alguém que deveria estar de fato relacionado então até você explicar isso assim não é algo trivial então esse timing da comunicação para o Ministério Público até mesmo antes de ouvir as respectivas defesas é algo que eu tenho realmente muita dificuldade de compreender de todo modo fico aqui com um ar de realista esperançoso como diria o Suassuna bem bem mais bem mais calmo para saber que na prática isso vem sendo exercida essa atribuição essa competência do próprio MP vem sendo exercida de uma forma diferente ao posicionamento definitivo da CVM o que dá mais também diversas ponderações ao que a gente se apega muito aqui é a independência das instâncias a gente por exemplo não para de julgar algo a gente não suspende ou a gente não posterga um determinado processo funcionador porque os fatos objetos da nossa investigação eles ainda estão sendo apurados em alguma outra instância incluindo eventualmente por meio de ações penais etc a gente toca o barco a gente prossegue com o andamento ordinário do processo e aí enfim a relevância da nossa decisão ou não para o que quer que esteja acontecendo do lado de fora isso daí vai ser realmente não nos diz muito respeito mas fico feliz evidentemente de que a nossa opinião técnica ela o pessoal de fora aguarde o que a gente vai falar a respeito antes de seguir com as medidas mais ou menos invasivas ali mas seriam essas ponderações Paulinho obrigado pela abertura aqui da palavra se quiser concordo com a Natasha com o Alexandre mencionar acho que o termo de compromisso ele pode ser um meio efetivo sim respondendo ali a pergunta do Lucas acho que é um instrumento de supervisão mais cérebro acho que com todos esses contornos que a Natasha muito bem falou tem que lembrar que não há reconhecimento de culpa então ele também sinaliza que o órgão regulador quando aceita a CVM aceita um termo de compromisso ela já está considerando que o caso não é aquele caso gravíssimo o caso que tem que ter uma punição e isso leva aí a uma consideração de que existe um outro instrumento eficaz para solucionar que não há punição outro instrumento eficaz é o termo de compromisso inclusive eu lembro que de um artigo importante da lei 13.85 na verdade um parágrafo o artigo 9 parágrafo 4 que foi incluído pela lei 13.506 de 2017 ele diz lá que a CVM pode deixar de instaurar um processo caso entenda que há outros meios mais efetivos quais seriam eles por exemplo o termo de compromisso inclusive o termo de compromisso celebrado no âmbito da autorregulação como muito bem lembrou a CVM tem uma restrição de orçamento muito grande acho que ela se vale bastante de entidades autorreguladoras há uma entidade autorreguladora importante no caso da gestão de recursos terceiros que é a BIMA que também soluciona muitos casos por meio de termos de compromisso eu entendo que esse artigo 9 parágrafo 4 ele dá uma segurança ao agente público de considerar uma solução na autorregulação para não agir e isso também deveria ter o mesmo efeito no âmbito do âmbito criminal a gente está pensando em política regulatória acho que o alinhamento apesar da independência das esferas o criminal é independente da esfera administrativa como bem lembrou Natasha é uma relação importante as provas são colhidas geralmente no âmbito da autorregulação depois da CVM e então levadas para o âmbito criminal então eu entendo que o termo de compromisso é eficaz ele pode ser eficaz ele é mais sério mas ele tem que ter também essa repercussão de extinção da punibilidade para que não seja não haja aí uma punição indevida para casos que já foram solucionados via ter eu aproveitando esse assunto eu me permito direção a pergunta ao Alexandre que ela é recorrente aqui nos nossos seminários e obviamente eu estarei sempre falando de lei diferente da possibilidade de termos uma alteração na legislação as pessoas colocam que nessas maneiras de se compor com a administração o Brasil ainda talvez merecesse uma 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 modificação para que as coisas se tornassem mais racionais porque em todos esses momentos não em termos de compromisso mas em outras situações às vezes você faz uma uma confissão perante a autoridade não é o termo de compromisso eu sei você faz uma composição com uma autoridade no dia seguinte você tem um monte de outras autoridades até que no Brasil CGU TCU etc todos se juntem capazes de alguma forma supervisionar questões que ocorram no mercado de capitais você no dia seguinte tem ali um problema enorme e as pessoas citam muito o caso dos Estados Unidos onde se tem um balcão único e por que eu direciono a pergunta ao Alexandre porque eu acho que esse balcão único seria é um ente altamente especializado que pudesse numa situação qualquer aceitar termos compromissos confissões qualquer tipo de instrumento de composição e que isso fosse o suficiente para que o Estado considerado como um todo inclusive titular de ação penal CGU TCU e todos os outros órgãos que se julgam capazes de intervir nessa situação ela pudesse dar um fim e eu queria se o Alexandre me permitir mencionar se elege nos Estados Unidos o Departamento de Justiça o Ministério da Justiça que faz esse termo mas eu acho que aqui no Brasil o Banco Central e o CVM é porque veja ninguém tem tanto expertise nisso do que o válvão de supervisão e eu gostaria de saber do Alexandre se ele vê isso como algo futuramente viável Obrigado Paulinho eu acho que seria eu acho que não seria viável sendo bem realista mas eu acho que seria algo bastante bem-vindo basicamente por oferecer um olhar mais técnico como eu falei especificamente do nosso tema de fundo um olhar mais técnico de quem de fato sabe a diferença de um custodiante para um escriturador para um gestor para um administrador fiduciário por aí vai e há também relacionamentos institucionais que especificamente falando dessa seara de colaborações ou de acordos existem interações institucionais que precisam ser mais bem definidas e aí entrando um pouco na seara da Natasha o que a gente lê aqui os relatos técnicos e acadêmicos passa muito por uma competição de todas essas portas possíveis que você pode bater que se alguma determinada porta se fecha você vai na outra e se a outra se fecha elas não se comunicam dando margem portanto no final do dia de estimular o próprio uso desse instituto e também por outro lado aumentando a insegurança jurídica de que você quando faz um acordo você na rigor você não está fechando as demais portas e que você está sujeito a um risco de ter aborrecimentos em outras frentes a gente na CVM a gente tem a figura complementar do termo de compromisso que é a figura do acordo de supervisão que é um instituto que nunca foi usado de forma eu diria bem sucedida nunca houve um acordo celebrado até o final o que se pressupôs ali uma espécie de incorporação de elementos de acordo de delação etc mas que na prática acabou nunca funcionando apesar de já existir há alguns anos acabou nunca sendo usado e o termo de compromisso acaba sendo o veículo realmente mais mais apropriado para isso e acho que seria muito bem-vindo Paulinho uma uma concatenação uma organização das diversas instituições em que todos tivessem um lugar à mesa sem de forma alguma ultrapassar as respectivas atribuições e competências eu acho que todos que tenham ou tangenciem de alguma forma uma área objeto da apuração dos fatos deveriam estar sentados de forma construtiva e obviamente não preocupados com os holofotes mas deviam estar ali de comum acordo trabalhando dentro das suas respectivas esferas em conjunto sentados à mesma mesa mas voltando aqui ao início da objetividade da sua pergunta Paulinho acho que a forma como isso vem sendo trabalhado é por meio dos relacionamentos institucionais nós aqui da CVM temos acordos de convênios de colaboração assinados com todos com o próprio poder judiciário com o ministério público em todas as suas instâncias então a gente se fala institucionalmente a gente está junto a gente conversa mas na hora em que de fato um acordo desse precisa ser celebrado infelizmente nem todos que deveriam estar na mesa estão e é isso enfim infelizmente acho muito pouco provável que isso avance de forma legislativa propriamente dito mas seria ótimo seria ótimo e a gente tenta contornar isso com uma abordagem de muita deferência para as respectivas competências e atribuições das outras instituições relacionadas aos fatos e a gente sempre obviamente se coloca à disposição para ajudá-los em qualquer tipo de tema que eles entendam necessário queria te dar uma resposta melhor Paulinho mas a realidade do Brasil me impede uma outra pergunta que é feita aqui é sobre o conceito de risco no mercado de capitais como é que a CVM enxerga esse conceito de risco eu vou primeiro passar a palavra para o Calabró e depois o Alexandre quiser intervir também ele se sinta à vontade para tanto acho que a questão do risco remete àquela pergunta que o Paulinho fez no começo sobre qual é o padrão de análise diante de um caso a análise vai ser pelo estado da arte o melhor padrão ou a média um outro ponto importante é a questão do efeito retrovisor o Monech mencionou você tem um delay muito grande entre a data do fato e o julgamento quando se vai analisar a questão na data do julgamento e isso vai levar a uma análise de como que o risco foi gerido qual era o risco da época que era a estrutura de controle de risco é importante lembrar que tem que se retroagir pode julgar com o padrão do momento do julgamento tem que lembrar qual era o padrão vigente na época dos fatos qual era a estrutura de controle que existia que o risco que se tem quando se julga um caso muito antigo é o viés do julgador de considerar hoje é possível gerir o risco com uma plataforma tal ela existe muito fácil era muito fácil foi detectado aquilo só que tem que lembrar que se a coisa aconteceu há 5 anos às vezes até 10 anos atrás a realidade era outra os softwares eram outros a gestão de risco era feita de uma outra forma então esse é um ponto importante e a gente percebe essa ponderação nos julgamentos da CVM assim como um estudioso nós somos anti-analisa nos julgamentos e percebe que existe essa ponderação mas é sempre um ponto importante de se tratar a questão da média é o padrão também não se tem a exigência de que a CVM não tem como costume exigir um determinado tipo de ferramenta de gestão de risco por exemplo o importante é a diligência demonstrada independente de qual era a ferramenta usada no registro regulatório não se tem como boa aquela decisão que encaminha a um determinado tipo de ferramenta de gestão de risco é isso Alexandre se você quiser complementar claro rapidamente acho que a questão de risco uma abordagem regulatória que vem sendo usada com muito êxito eu diria é aquela que privilegia o chamado regime informacional contanto que as informações estejam devidamente claras completas precisas sejam verdadeiras não cabe ao regulador se miscuir se intervir ou se intrometer numa avaliação de risco que cabe única e exclusivamente ao investidor que no contexto do processo de tomada de decisão dele a respeito de compra de venda ou de manutenção de um determinado valor imobiliário na sua carteira tem que poder ter acesso às informações precisas e claras para que ele possa tomar uma decisão então sobre especificamente sobre risco eu gosto sempre de pontuar essa pegada mais informacional porque às vezes é irresistível um pouco de intromissão algo que soe muito ou menos arriscado e tal e é um exercício que a gente tem que sempre se policiar porque os eventuais sucessos de um bom investimento mais ou menos arriscado obviamente não dirão respeito a CVM a CVM não vai lucrar ou ter algum prejuízo em virtude de uma decisão acertada ou que é uma decisão que se revele no futuro não acertada então com esse disclaimer muito importante de que o regime informacional ele costuma responder grande parte das aflições e das preocupações regulatórias seria essa minha ponderação sobre risco as informações precisam estar claras para que os investidores tomem uma decisão a partir do momento que uma informação tenha sido omitida ou uma informação tenha sido passada de forma não precisa aí sim eu acho que a gente pode começar a ter um problema Obrigado Uma pergunta para a Natasha apresada Natasha Bom Dia do ponto de vista criminal poderia explicar um pouco sobre o dever de comunicação de ato ilícito penal do gestor administrador de um fundo que se depara com essa situação junto a cotistas eu imagino que o diretor do fundo verifique que ali que o cotista cometeu algum ato ilícito que possa já que a pergunta destinada a você refletindo o direito penal então qual o dever do gestor e do administrador que se depara lá com um ato ilícito cometido pode ser também por um prestador de serviço terceiro mas por um cotista como é que funciona isso a obrigação de se comunicar a autoridade se algum fato ilícito chegar ao conhecimento do gestor organizando ótima pergunta obrigada por ela acho que vai ter até uma interface com a questão administrativa porque é uma dúvida que geralmente se tem ainda mais hoje em dia que está muito em voga você trazer denúncias sobre situações até tem uma regulamentação do whistleblowing que é justamente para incentivar esse tipo de comportamento mas o gestor não sendo uma pessoa de direito público ela não tem essa obrigação então assim do ponto de vista penal claro não vou responder pela parte administrativa que pode ser diferente mas do ponto de vista penal não comunicar não é um crime o que pode acontecer é isso sem interpretado tendo eventualmente uma investigação e sendo uma conduta que se repita alguma coisa que ele identificou de errada que pode constituir crime e que se repita no tempo é de entender que aquela falta de comunicação aquela falta de tomar alguma medida para pelo menos tentar que aquilo parasse de acontecer seja visto como uma certa conivência então você acaba sendo acusado como partícipe dessa conduta agora a rigor quando você tem que comunicar alguma coisa que você viu que é crime essa coisa já aconteceu você não tem como praticá-la então aquele gestor que tomou conhecimento e que de fato assim não se omitiu antes tinha controles em andamento enfim estava tudo certo e ele teve conhecimento e não comunicou ele não está participando de uma conduta que já aconteceu se teve um crime lá atrás quem responde por aquele crime é a pessoa que praticou o crime se ele não se omitiu se ele fez tudo certo ele não tem o dever de comunicar do ponto de vista penal mas pode ser interessante para delimitar que ele de fato não teve nenhuma participação naquilo e mais importante do que isso é você tomar medidas efetivas ao ter conhecimento de que teve essa prática é para evitar que ela volte a acontecer eventualmente você demite a pessoa que fez isso depois de passar por algum procedimento interno investigativo reavalia os seus controles ver se de fato você está fazendo tudo o que deve fazer para que o risco da tua atividade seja o risco permitido então acho que é essa a questão agora dever dever penal de comunicar algo que aconteceu ali que seja eventualmente classificado como crime você não tem uma outra pergunta que se coloca é com relação e aí Alexandre essa é diretamente para você mesmo sobre resolução da CVM que redefinirá a regulamentação do fundo de investimento então as pessoas estão ávidas por saber se haverá uma mudança no regulamento de sorte a modificar as bases que hoje sustentam os fundos de investimento Paulinho eu tive ao longo da minha vida alguns alguns privilégios e um deles o mais recente talvez seja estar aqui dentro da CVM no exato momento em que a gente discute o que a gente tem chamado do novo arcabouço regulatório dos fundos de investimento conjunto com diversos outros temas super interessantes como a nova 461 nova regra de ofertas nova regra de BDR de securitizadoras de agentes autônomos enfim uma agenda regulatória muito rica a gente tem discutido uma nova resolução de fundos de investimento isso é público obviamente isso compõe a nossa agenda regulatória que é anunciada ao final de todo ano ao final de cada ano a gente anuncia o que a gente pretende olhar ao longo do ano seguinte a gente já submeteu uma minuta de resolução à audiência pública a gente teve um número recorde de comentários participantes de mercado e a expectativa é de que sem precisar muito aqui o exato momento que obviamente não depende de mim acho que ninguém controla esse processo ali diretamente mas eu diria que ao longo desse ano de 2022 a gente deve ter a edição da norma que já vem sendo discutida com o mercado de forma bem aberta transparente e fruto de um trabalho muito bem conduzido pelas áreas técnicas eu diria principalmente a gente tem a SDM superintendência responsável pela edição de normas da CBN comandada pelo Antônio Berbanger o CRAC acho que o dia dele tem 72 horas e não 24 como todas as nossas meros mortais e também a superintendência de investidores institucionais basicamente a superintendência que cuida dos fundos de investimento comandada pelo Daniel Maeda um CRAC que conhece muito do setor também então a gente vai ter sim ao longo desse ano a edição de uma nova norma de fundos que já passou pela audiência pública estamos aqui consolidando os comentários todos que a gente recebeu refletindo sobre eles e em algum momento claro com todos os períodos óbvios e necessários de adaptação com os prazos para que as eventuais adaptações sejam feitas sem qualquer tipo de medida sancionadora nesse período de transição a gente deve ter novidade sim ao longo desse ano Paulinho uma última pergunta que é de C. Fantatini que é um eu não sei o que é o C. Cristina o cara a única coisa que eu sei que como nota é oriúntico com esse sobrenome e ele pergunta o seguinte falando em estado da técnica as operações tem que estar embasadas em prévia e formal análise gráfica fundamentalista etc em pesquisa research formalizada essa é o mesmo respondo óbvio que sim tá certo por mais que o gestor tenha sensibilidade quer dizer o dever de diligência que se impõe a ele é que use a melhor técnica aí não se trata de estado da arte está na técnica quer dizer sujeito que vai ao mercado com um ativo sem ter feito todas essas verificações está atuando de maneira absolutamente fraudulenta fraudulenta não desculpa palavra errada mas com uma total irresponsabilidade que esse sujeito tem que ter caçado da sua autorização o mais rápido possível porque ele está colocando uma poupança popular em risco absoluto bom senhores nós estamos praticamente no final da nossa exposição e eu quero agradecer bastante o Alexandre e a Natasha eu e o Calabrol agradecemos bastante o Alexandre e a Natasha não só pela participação mas pela brilhante participação que torna tudo diferente e abro a palavra aos dois se quiserem fazer algum comentário e finalizo com o Calabrol eu queria agradecer eu achei muito interessante esse seminário acho que é um tema importantíssimo achei que foi muito bem debatido aqui acho que todos trouxemos pontos aqui de discussão relevantes para ter em mente enfim agradeço a oportunidade agradeço o convite mais uma vez a todos vocês achei muito essencial esse seminário muito obrigada obrigado a todos também fazendo coro aqui os agradecimentos da Natasha saio só um pouco mais preocupado com essa informação da Natasha de que essa equiparação dos gestores aos as questões da gestão temerária gestões financeiras isso está acontecendo isso é realmente algo preocupante a meu ver do ponto de vista de uma opinião meramente pessoal totalmente descasado do que pressupõe aqui uma análise literal sistêmica histórica teleológica de qualquer tipo de lei ou normativo aplicável mas dito isso para encerrar com uma mensagem de otimismo agradecer novamente ao Paulinho e ao Calabró pelo evento parabéns Paulinho você apesar de muito jovem saiba que você inspirou muitas gerações que agora estão chegando então obrigado novamente Paulinho uma honra estar aqui com você obrigado Cabrão também agradecer muito Paulinho uma honra e um prazer estar aqui ao seu lado Paulinho um prazer um prazer mesmo do mercado como o Alexandre falou prazer também estar aqui com a Natasha e com o Alexandre Eugiel agradeço a todos que ficaram até agora aqui com a gente nessa manhã foi um prazer uma ótima semana pra todos muito obrigado e até a próxima até a próxima por hora certo muito obrigado a todos e até a próxima